O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi para a UTI durante o tratamento que faz contra um câncer no sistema digestivo. Ele teve um sangramento no fígado depois de um procedimento para demarcar a lesão do tumor. A hemorragia foi controlada. Em nota, o hospital diz que a internação na UTI é para monitorar o prefeito.